É rapaziada, a gente tá aqui andando na feira de São Cristóvão aqui, a rua é muito grande, nós estamos nas paralelas aqui, tem bastante gente, o horário agora são 10 para 6 da manhã, aqui no Rio de Janeiro amanhece muito cedo, então dá uma olhada aqui, a rua aqui, e também é bem sossegada aqui, bem legal, ela é bem distribuída, diferente das feiras do rolo de São Paulo, essa daqui é uma feira que ela tem várias ruas, e aí não fica aquele aglomerado de vendedor, aquele aglomerado de coisa, é aquele aglomerado de carro, de ônibus, de bicho que voa, igual São Paulo, aqui já é bem diferenciado, tá ligado? Eu achei bem legal esse ambiente aqui do Rio de Janeiro, e já peço para você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like, isso vai me ajudar demais, esse canal do colecionador que está voando, e a gente está aqui no Rio de Janeiro, botando a sua vida em perigo, confia. Caralho, a gente está aqui debaixo do viaduto aqui da São Cristóvão, e tem muita muambinha, olha esse radinho aqui da hora, da Sânio, diferenciado no rolê, tem um frigobar da Consul aqui, olha aí, o frigobar é bonitinho, se não gastasse a energia da peste eu comprava um, uns vinil aqui, tem uns negocinhos daora, as muambinha, uns bagulquês de computador, e olha, pega a visão, está aqui, acesso interditado à Avenida Franco Bicalho, pela Avenida Brasil, estamos em obras, aí tem uns vasos aqui também, o bagulho é diferenciado, tem umas roupas, tem muita coisinha aqui, vou passar para mostrar aqui para o outro lado aqui, aqui minha vida está em perigo, pai, 477 quilômetros daqui de casa, já deixa seu like, se inscreve no canal para dar essa força para a gente aqui, olha que da hora, a sandalinha, a sandalinha é da hora, tem uns vasinhos aqui, o bagulho é show de bola, o da hora aqui, tipo assim, eu estou gravando, e o pessoal está tudo olhando para mim, está ligado? aqui, estou vendo bastante coisinha também, os cabinhos, os cabos, e a hora aqui é tudo organizadinho, não é tumultuado, assim o cara já chega, já olha, já vê o que quer e vai embora. Olha aí, gente, se você falar que é emprestado e tentar me botar na justiça como galanteador e me prender, eu vou te botar como agiosa. Aí fodeu. Tá certo, mano. Aí, gente, Shinobi Striker, Naruto Nobu, Naruto To Boruto, Shinobi Striker, será que esse jogo é bom, mano? Você sabe quem é, eu não vou citar, não é? O filho dela foi, roubou o anel de ouro da própria avó. Aí deu na mão da mãe, aí a mãe chegou depois do tempo, nem sabia dessa história toda. Aí falou, vem de lá, vem de lá, sai com o filho, gastei o dinheiro todo. Aí ela, não, que eu não sei o que, que eu não sei o que, mas depois que eu fiquei sabendo, as cartinhas antigas aqui, ó. Ela tinha roubado a própria mãe, porra, aquilo me doeu o coração, me deu vontade de bater muito, né? Mas como eu não bato em mulher, olha que da hora. Aí me deu raio, aí ela foi, pô, que eu não sei o que, eu falei, faz o seguinte, mano, vamos lá, delegacia, para tudo aqui. Eu gastei o dinheiro, ela mandou o veneno. Ela, não, que eu não sei o que, eu falei, vamos lá, delegacia, mano, que tu vai ter que dizer da onde que veio, da onde que roubou o anel. Olha aí, gente. As revistinhas estão tendo. Essas HQ, uma da Mônica, a Hulk, tem uns livros, bíblia, tem uns pingentinhos aqui também. Olha que legal, tem as meninas dos meus sonhos aqui. Põe meninas dos meus sonhos no comentário aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Triunfo, alguma coisa. Tem uns laser discos, laser discos não, uns LD, LD não, caramba, uns discos de vinil. Estou emocionado com o LD, isso eu compro aqui. Inclusive, a gente vai estar andando aqui numa outra parte aqui da feira aqui, né, está bem movimentado. Eu gosto de mostrar aqui também o ambiente para aquela galera que quer conhecer, essa daqui é a maior feira do rolo daqui de São Paulo. São Paulo não, borracha, confia. Essa daqui é a maior feira do rolo daqui do Rio de Janeiro, porra. Então, bora lá, vamos continuar botando a vida em perigo. Ali tem muita coisinha. Nessa parte que eu estou passando aqui é uma parte que tem mais, como é que fala? Tem mais roupa, né? Então tem uma galera mais, tipo, de tudo vende um pouco. E tem as paralelas lá do outro lado, tanto para a esquerda como para a direita. Tem bastante coisa para a gente mostrar. Isso que é legal, né? Você vê aqui, ó, tem uns óculos ali. Eu vou passar um pouquinho mais rápido por causa do som, né? Porque senão dá direitos autorais nas músicas, né? E a gente vai mostrando, porque tem muita coisa. Tem uma banquinha, tem coisa. E aparentemente aqui, cara, diferente de São Paulo, é... quem mora em São Paulo tem uma visão que o Rio de Janeiro é muito perigoso. Mas quem mora no Rio de Janeiro tem uma visão que São Paulo é muito perigoso. Por quê? Por causa das feiras... Não, por causa da televisão, da mídia. Então a mídia propaga isso, né? Eu ligo o Cidade Alerta e outros canais em São Paulo, né? Que falam de notícias. Eles falam que o Rio de Janeiro é muito perigoso. E diferente do São Paulo, aqui no Rio de Janeiro eu não tive ninguém... Um ou outro, assim, olhando meio assustado, mas, tipo, ninguém abordou eu pra mim falar para de filmar isso aí, não é pra você filmar o que você tá fazendo, tá ligado? E, tipo, aqui é periferia, tá ligado? Aqui é povão, né? E o colecionador é povão. A gente tá nessa... nessa... nessa caminhada aí, tipo, ninguém embaçou, tá ligado? Tipo, nas filmagens, tipo, eu tô aqui segurando, tipo assim, vocês têm uma ideia como é que tá acontecendo aqui? O que eu tô fazendo? Eu tô... é... olhando pra câmera de frente, peraí, ó, deixa eu mostrar aqui essa... os mombinhos aqui, Tem muita coisinha legal, Uns bonequinhos, tem umas coisas. Então, tipo, o que eu tô fazendo? Eu tô... é... segurando pra frente e eu tô falando com a câmera como se eu estivesse fazendo selfie, tá ligado? E aí, tipo, as pessoas... tipo, eu filmo pra frente, é filmo olhando pra frente e fico falando com a câmera como se eu estivesse conversando no padrão selfie, não é. Aí o pessoal, tipo, nem... não fica olhando muito, não fica... é... meio com vergonha nem questionando, né, mas eles estão todos sendo filmados, né, que eu tô filmando aqui pra frente, só que eu tô falando como se eu estivesse fazendo selfie. e é legal, né, porque a feira tem bastante coisa, tem bastante oportunidade e... de tudo a gente encontra um pouco, né. Peço pra você mais uma vez se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso ajuda demais, né, é... é... a gente continuar produzindo conteúdo. A gente tá aqui no Rio de Janeiro botando a vida em perigo e isso que é legal, cara, porque a gente tá dando um passo, né, mais um passo aqui no canal do colecionador, mano. quem diria que eu ia sair de Carapicuíba 477 quilômetros de casa e ia filmar uma feira do rolo nova, né, mano. Então, só tenho a agradecer aí toda a galera, os borrachos emocionados aí que estão me ajudando, estão fortalecendo e as oportunidades estão voando, pai. Só que não dá pra ver que a gente tá debaixo do viaduto, mano. Então, confia, pai. Sabe, o cara não fica procurando, né, mano? O bom é assim, tá ligado? Aí você vê aqui, a feira vai lá pro outro lado e a gente ainda tá aqui ainda, mano, pra você ver. Mas a gente tá mostrando tudo aqui, ó. Feira de São Cristóvão aqui. Bom dia, patrão. Aqui, umas bogues pra casa. Não tem o que ali, tem um ventilador. Deixa eu mostrar ele pro outro lado ali. Olha aí que da hora. Esse DVDzinho tem bastante moambinha de qualidade também, né? Só que comparado às feiras do rolo do Rio de Janeiro, não, as de São Paulo, as do Rio aqui, é bem organizado as moambas de qualidade, né, mano? Então é interessante mostrar isso, ó. Aqui é bem roupa. E da hora fica debaixo do viaduto aqui, ó, que é uma via de trânsito rápido, né, ó. Você pega, vê aqui os busão, ó. Eles vêm chutado, pai. Confia. Faz o ufe. Confia. Os busão, eles vêm chutado e vêm chutado mesmo, mano, com força. Ah, ia ver um... Sei lá o que é aquilo ali, mano. Aquilo ali é para... Aqueles repelentes de mosquito, aqueles aerosólogos de mosquito. Parece, não parece? Parece elétrico aquilo ali. Bom que é tudo separadinho aqui, tudo organizadinho. Os caras aqui acertou, hein, mano? Eu vou parar de filmar aqui agora porque o pessoal tá olhando meio torto ali pra mim, eu não sei qual que é das ideias. Fazer uma amizade ali com o pessoal. Daqui a pouco eu continuo as filmagens. É borracha. Bem legal a Feira do Rolo aqui do Rio de Janeiro. A gente tá conhecendo aqui pela primeira vez, botando a minha vida em perigo. Tem muita coisa de tudo contra o lado. Geralmente eu ponho pra filmar olhando pra frente e falando assim como se eu estivesse gravando igual eu tô gravando agora. E o pessoal fica olhando meio assim. Eu tinha uma cisma muito grande do Rio de Janeiro que eu pensava que os caras não iam deixar a gente filmar. Lá em São Paulo eu já tive vários problemas filmando a Feira do Rolo. Já aqui foi totalmente diferente. A feira, a galera aqui nem liga que você tá filmando. Super de boas. E eu achei bem interessante isso porque, mano, a Feira do Rolo aqui ela é gigante. é só você saber entrar e saber sair com respeito sempre. A gente sempre vai chegar onde a gente quer. E aí tô curtindo demais aqui o Rio de Janeiro. Mano, tá um calorzão da peste, mano. Aqui é quente, pai. Aqui você tem que vir com a vida em perigo, mano. Mas vem de cueca, tá ligado? Porque o bagulho aqui cê é doido, mano. Tô suando mais que lá no ônibus quando eu trabalhar no busão, mano. Então, bora aí. Vamos continuar nossas caçadas, nossas feiras do rolo aqui. E o colecionador tá desbravando fronteiras aí. Estamos aí em mais uma Feira do Rolo. Estamos aqui no Rio de Janeiro. O canal tá crescendo, né? E apareceu essa oportunidade da gente estar vindo aqui pro Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, eu tô vindo aqui no Rio de Janeiro. Eu já visitei aí essa Feira de São Cristóvão, a Feira do Rolo da Praça 15, né? E também o Canal 3, né? Que é o maior encontro de colecionadores de videogame. Então, eu já juntei um final de semana pra botar a minha vida em perigo. Eu não consegui visitar o Cristo Redentor. Mas eu passei em vários bairros, né? Do centro do Rio de Janeiro, né? Desde a Tijuca, Jacarepaguá. Acho que é assim que fala o nome. Ah, eu tô enrolado, pai. Tô com sono. Tô dormindo mal. Tô dormindo 3, 4 horas por noite porque, mano, a gente tava na Feira do Rolo, era meia-noite. Tá ligado? Tipo, a feira, tipo, 8 horas da noite e os caras vão pra Feira do Rolo porque a Feira do Rolo começa a estralar 4 horas da manhã. Ó pra você ver, mano. E aí, tipo, nós foi lá meia-noite e ficamos lá até 1 hora. Depois era 4h30, a gente foi lá de novo pra Feira do Rolo. E, tipo, mano, só foi pra casa, dormiu um pouquinho, voltou pra Feira de novo. É porque, assim, mano, tem que gostar. Tem que curtir, tem que gostar do que faz e isso que é legal, mano. Tá gravando? É, tá gravando. Então é isso, gente. Vamos que vamos amanhã nessa feira. Esse vídeo é um vídeo mais light aqui do canal mostrando a realidade das Feiras do Rolo do Rio de Janeiro. Se você assistiu até o final, deixa a palavra-chave RJ no comentário de Rio de Janeiro que eu vou deixar um coraçãozinho. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e assistir os últimos vídeos de Feira do Rolo que eu deixei na tela. Brigadão, Deus abençoe, é nós. Tamo junto.